Música Bom dia meus amores e minhas amoras Palco do momento Regis Bittencourt Aqui no Barnabé Perto já quase da Serra do 90 Eu fiz pernoite ali em Imbu das Artes Cheguei ali já era quase 20 horas Cheguei um pouquinho antes mas estava já quase voltando alguns minutos para as 20 Agora são 7 e 7 da manhã 18 graus E nós estamos acelerando o Falcão Dourado Rumo a Joinville Santa Catarina Feliz da vida né Porque praticamente estou chegando em casa Mais 500km aí A gente já está ali em Joinville E amanhã nós vamos lá descarregar essa carga aí né Fazer o nosso compromisso que a gente assumiu lá no Maceió E voltar na empresa Dar um banho aí no Falcão Dourado Engraxar ali tudo certinho Levar essa carreta aí para ajeitar a parte elétrica dela E depois seguir para a casa né gente Para dar uma descansada Dar uma descansada boa Comer uma comidinha feita lá no fogão de casa Ver aquela cozinha maravilhosa que começou a ser instalada Abraçar netinho, netinho, netinho e as filhas O esposo Dar um beijo na Branca, no Bruno Nos passarinhos que a gente tem, nas calopsitas Porque eu amo todos Amo todos E também Aproveitar um pouquinho aquela casa né Quero ver se eu consigo pintar a parte da lavanderia Para ajeitar a lavanderia, arrumar a lavanderia Meus amores e minhas amores Onde está os meus cabelos Meu Deus do céu, não se arruma mais Vamos descer aqui as barrancas né A Serra do 90 aqui Me queimo aqui na Serra Vamos dar uma descida aqui na Serra Depois que descer aqui gente É só motivo de acelerar ali na Regis Até Curitiba Aí lá em Curitiba nós emenda lá na 376 E vai até Garuba E ali nós emenda na 101 e bora para casa Chegamos em casa É isso aí Um dia lindo, maravilhoso Que Deus preparou para nós Quero desejar para vocês aí Um dia especial Abençoado Rico De saúde De paz e felicidade Vamos passar o túnel aqui meus amores Antigamente a pista velha era aquela lá Aí fizeram essa nova aqui Vamos passar o túnel, olha só Ele é bem inclinado mesmo assim Um inclinadão para baixo assim Vou descer bem de boinha aqui Mais túnel Aqui a gente já está chegando no fim Gente aqui da Serra Mais um túnel aí Agora a pista passa lá por cima E a gente passa por baixo dela Incrível né? A engenharia né? Mas aqui Esse aqui é o último túnel E a gente já está Olha só a luz No fim do túnel Ah não, tem mais um túnel ali Lembrando Ó, a antiga pista é aquela lá em cima Gente, aquela lá embaixo Lá está passando o caminhão Aqui, essa aqui que nós estamos andando Que eu estou andando aqui Ó, está vendo os caminhões passando lá em cima Lá eram as antigas Isso aqui foi tudo Obra nova aqui Que facilitou muito a nossa vida Graças a Deus Ajudou muito né? Levou bastante anos aí Para ser concluída essa obra aqui Mas está aí ó Para o caminhoneiro Para o turista Para aproveitar Porque É É Uma obra muito bem feita né? Só tem o cuidado agora Porque ali onde que é É as pontes ali Na verdade tem que cuidar sempre né? Então é isso Chegamos Aqui no final quase da serra Finalzinho mais para frente um pouco Aquela pista ali gente É a nova Aquela ali ó A de lá A de cá é a antiga Onde eu estou agora é a antiga Emendou ali Aí pega a nova ali Naquele lado de lá E a velha é essa daqui É interessante Que a obra de engenharia Foi muito bem elaborada Muito bem pensada Quem fez Está de parabéns né? Isso ficou muito bom para a gente Ficou muito bom Aí evitou bastante acidente Era muito acidente Na época que Não era duplicada né? Era muito muito acidente Um em cima do outro Aqui essa curva aqui ó Turma deitava aqui Com força gente Essa curva aqui ó Pode ver as marcas aí No asfalto aí ó Não sei ainda se deita Mas eu acho que não Porque agora tem muito radar né? Então é isso amores Chegamos aqui ao fim Da descida né? Agora é só acelerar o carrão Mais tarde eu chamo vocês aí Para nós conversar mais um pouquinho Oi meus amores e minhas amoras Voltamos aí Mostrar para vocês Um pouquinho da serra Serra do azeite gente Subindo aqui a serra do azeite Quando a gente vem De Curitiba Sentido São Paulo A gente desce a serra E quando a gente vai Sentido São Paulo Por Curitiba A gente sobe E a gente está subindo aí A serra Subindo essa maravilha Olha que coisa linda Que paisagem abençoada Perfeição de Deus né? Olha que lindo gente Que dia maravilhoso Aqui gente Aqui gente eu gosto muito de parar Muitas vezes eu parei aqui Muitas vezes eu parei aqui para comprar banana Coco Comprei lá Lá em Lá ainda na Bahia né? Estou levando coco para casa Comprei 25 cocos Um real cada coco Por aí a gente paga uma fortuna Um coco Aí estou levando 25 cocos Está lá na carreta Lá na parte da caixa Na carreta E aí Agora para ir ali atrás Em registro ali Antes de registro um pouquinho Comprei palmito Para levar Que as filhas gostam muito Aí comprei também Eu gosto de levar as coisas boas para casa Quando eu vou embora As crianças adoram Devia ter parado ali Comprado um caixa de banana Só que daí A banana ia ter que vir aqui dentro do caminhão E aí pode ter uma aranha Ah não Deixa a banana Eu compro lá em casa mesmo Lá na verdureira Esse desvio aqui Que tem aí na frente Aí gente Tem bem 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 Que eu sei uns Olha Cinco anos eu trabalhei na Transbem né? Aí antes disso eu trabalhei na Transmagna E na Cia Verde Na Cooper ali Andei para lá e para cá né? E esse desvio E esse aqui é o desvio Olha só Os carros vêm passar aqui do lado Sabendo que eu vou ter que abrir Para fazer essa Curvinha aqui Opa Papai do céu Olha só que fechada Que é essa curva aqui Bem fechadinha né? Bem fechadinha né? Bem Isso aqui é um pouquinho da serra Que eu estou mostrando para vocês aí Meus amores Temos três faixas para poder Andar né? Olha que visão espetacular né? O dia está tão perfeito Graças a Deus O dia está maravilhoso O dia está maravilhoso Está indo um Transmagna aí na minha frente Meus amores e minhas amoras Vamos Atravessar aí o De São Paulo para Do Paraná né? Aqui é a divisa gente São Paulo e Paraná aí ó Vamos entrando no Paraná agora Já estamos no estado do Paraná Graças a Deus Passei aí por vários estados né? Eu saí de Santa Catarina Passei para o Paraná Passei para São Paulo Minas Gerais Bahia Sergipe, Alagoas Então foram vários estados né? Que eu cortei aí E agora estou chegando aqui no Paraná novamente Que é graça de Deus E daqui a pouquinho já vou estar descendo aí também Para o estado de Santa Catarina de novo Graças a Deus Eu dou graças a Deus o tempo todo Porque Deus ele é fiel Ele é fiel E a gente faz a parte da gente né? Também Se a gente não colaborar Aí é ruim né? Mas então é isso amores Eu vou parar ali no No posto albino aqui Capina Grande ali Capina Grande do Sul Ali no posto Albino né? Ou Pelanda É da rede Pelanda Mas é Albino E vou almoçar E vou dar sequência na Na viagem Tá bom meus amores? Paraná é o que liga Meus amores e minhas amoras Olha que lugar lindo É a Represa Vamos passar agorinha aqui gente A Represa Essa Represa é gigante Só que a gente só pega aqui a ponta dela né? Mas lá Chegando na Serra do Noventa A gente pega ela de novo A mesma Represa Ela é gigante gente Só que ela tá aí por trás dos morros Aí ela tá Escondida Aqui vamos passar a Represa agora Na frente né? Essa ponte linda que fizeram aí Aquela Aquela vez que caiu aí né? Lembra vocês que Essa ponte aí caiu E Matou uma pessoa né? Matou um caminhoneiro Aí gente ó A ponte que foi feita Nova Foi essa dali ó Essa ponte aí Desse lado aí ó Que é a Represa A ponte de lá que caiu gente Foi feita toda nova Simplesmente lindo né? Muitos anos né? Muitos anos tinha Daí Tava com problema Ninguém sabia E quando foi uma bela madrugada Desabotou Aí meus amores e minhas amoras Estamos chegando aqui no Pra pegar 376 Graças a Deus Mais 100km Eu vou estar Cento e pouco Porque eu vou direto pra casa né? A minha descarga ficou pra amanhã Às 5 horas da manhã Lá na Crona E aí o meu chefe Petri Mandou eu Eu ir pra casa E aí eu vou direto pra casa Aí Mais 130 Mais ou menos Eu vou estar lá Ancorando na frente da minha casa Em nome de Jesus Glórias né? Ai como é bom gente Quando eu chego aqui Que eu vejo aquela plaquinha ali Joinville Eu acho muito maravilhoso Muito maravilhoso Muito maravilhoso Meus amores Vamos Vamos Não tem preço né? Então ir lá no Maceió E voltar aqui em casa Deus Deus é fiel Ele cuida dos seus Glórias a Deus Joinville ali gente Uuuuh Ah coisa boa Mas Um pulinho Mais uma hora Uma hora e meia Eu vou estar por casa Agora é meio de 1 Aqui tá 29 graus E nós Chegando aí Com a graça de Deus Amores e minhas amoras Chegando em casa Graças a Deus Aqui é o meu bairro Gente Isso aqui é o meu Querido bairro Tem de tudo aqui gente É uma cidade Meu bairro Adoro Gente meu cabelo Tá oleoso Não reparem Olha e até o parque Abriu aqui ó Aqui Nesse onde tá esse parque Futuramente vai ser um shopping O shopping maior de Santa Catarina Vai ser aqui Não vai vendo Não Esse é num shopping Que tem Havan E Renner Essas coisinhas que a gente gosta A gente já fica feliz Eu vou entrar aqui Gente O ônibus tá Agora eu vou virar aqui No escoteiro Aqui vira até de bitrem Né gente Pelo amor de Deus Só eu que não vou dar conta de virar Eu viro direto Falo assim brincando Aí então tô chegando aí pertinho de casa Meus amores Só alegria né Alegria é contagiante Agora quero ver se eu vou passar lá Não tá aquele carro lá Só que me faltava né gente Meus amores A nossa teve que tirar o carro Porque tava metade no meio da rua Aí se eu bato no carro deles ali né Meu Deus É comprema A brema é grande Daí eu não quero Ai que alegria gente Que felicidade Tá chegando no meu bairro Aqui na minha terra Que delícia meus amores Como é bom Gratificante Tá abrindo tanta construção aqui Tanta construção Aí chegar em casa Tomar um banho No meu chuveiro gostoso Saboroso Saboroso A joana Quero ver Se vai dar certo Deu certo Deu certo Meus amores Tirou uma filhinha lá Mas o que? Então é isso Meus amores Cheguei ali em casa Aí meus amores Quase lá Quase em casa Quase Vou entrar na rua Dez Dez Onze Onze Horas Por aí A turma faz em racha Aqui Linha tá muito Ordo Ó A gente tá abrindo mais construção Aqui na nossa esquina Aí ó Na nossa não né Aqui mais pra cá Você vai abrir uma padaria Enfim gente Olha aí Olha quem tá ali Conseguem ver? E bora chegar em casa Meu Deus Obrigada Olha lá Olha aí Olha lá na porta Quem tá lá Culando Olha isso Gente Que alegria Que delícia Então meus amores E minhas amoras Eu acabei de ancorar Aqui em casa Graças a Deus A casa tá aí ó Minha humilde residência Coisa linda Do meu core Já vou vir aqui Porque já tem conta d'água Aqui ó Ó Eu chego A conta chega junto Aí falcão aí ó Falcãozão aí na frente ó Falcão dourado Aí ó Carrinho na garagem A casa aí Tenho que cortar Roçar a graminha aqui Gente ó Limpar essa frente aqui Falar com o rapaz Que vem fazer essa parte Aqui pra mim Ai Tanta coisa gente Que vocês não fazem ideia De tanta coisa que é Eu ganhei um pezinho de limão Olha que coisinha linda Pezinho de limão Do meu irmão aí Do seu aparício Mais uma palmeirinha ali Tá uma revoada aqui atrás Vamos ter que Vamos ter que Ajeitar Piscininha aí ó Tem que limpar também Aqui o motor Deixa eu ver como é que tá Secando aqui E falta muita coisa Ainda pra secar Tem água pra tirar Meus amores Graças a Deus Agora Vou tomar um banho Merecido né gente Merecidésimo Vou tomar um banhinho E vou lá fazer Tirar um xerox Que eu preciso Meu closet Gente aí ó E agora Um banho Merecido né Então é isso Meus amores E minhas amoras Depois eu volto aí Pra fechar o vídeo Com vocês Meus amores E minhas amoras Tô aqui na frente De casa Aqui ó Falcãozinho Tá aí ó Encostadinha aqui E eu tô aqui Sentada aqui gente Na frente de casa Aqui ó Casa tá aí atrás Aí ó Atenção ali E eu aqui Bem de boa Agora baixou o sol Tava tão quente hoje Aqui mas Quente gente Quente Os filhos tão lá Me chamando já Meu Deus Eu não posso sair De perto delas Quando eu tô em casa Aí eu vim aqui gente Porque amanhã Essa noite eu vou lá Descarregar Essa madrugada né Eu vou lá na crona Descarregar E dali eu já vou Pra Tubarão Carregar Mais uma carguinha lá E aí eu volto Essa semana Eu acho que eu vou Estar de folga gente Vou estar de folga Em casa Pra poder fazer O psicotécnico Segunda né E aí eu tô aqui gente Ó De boa Aqui Tranquilona Ó coisa boa Tá apreciando Tanto um bem Quanto o outro Dando uma olhadinha aí Namorando os dois né É muito bom né Gratificante A gente ir lá Na Maceió E voltar aqui em casa né É bom demais Então é isso Meus amores e amoras Curtam Compartilhem Bastante esse vídeo Deixem um botão Deixem um botão Deixem um botão Deixem um botão Joinha pra mim E se inscreve no canal Quem ainda não se inscreveu Ativem o sininho Pra ficar por dentro De tudo que acontece E abençoar a minha vida também Tá meus amores Grande beijo a todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON